e fala minha rapaziada beleza gente e hoje eu tenho uma notícia muito importante muito interessante para você aí que é plantar do tomate galera não são as vezes que o preço instaurar galera o preço está começando a instaurar vim de ajudar o clima aí muita chuva nas regiões aí produtores de tomate aqui não os outros lugares aí Pernambuco Bahia esses lugares aí parece que está chovendo aí na região a bruta aí ó acabei de chegar agora da feira agora vamos fazer uma adubaçãozinha na tomate tomate está disparando o preço galera fiquei sabendo lá que tomate na sede está custando 100 reais teve amigo meu que já vendeu essa semana 90 reais na roça galera é bom não é pegar uma sacolinha aqui na na bruta deixa eu virar aqui pegar uma sacolinha aqui galera deixa eu mostrar para vocês aqui